Muito bem pessoal, mostrando aí para vocês mais uma fazenda à venda no estado do Tocantins. Fica aqui próxima a Porto Nacional, uma bela fazenda de 203 hectares de Porto Nacional, no aeroporto lá você vem para Santa Rita de Tocantins. Essa fazenda tem a casa-sede, a água encanada, pomar, tem um relevo bem plano, olha só aqui pelas fotos do satélite, tem água encanada, pomar, tem um córrego e também duas nascentes. Se inscreva no canal, veja aí nossas outras playlists com fazendas à venda. E para você ter mais informações desse terreno, você olhe aí no canal WA Fazendas Agro. Talvez no dia em que você assistir esse vídeo, a fazenda já esteja vendida, mas nesse canal aí eles divulgam quase que semanalmente vários imóveis à venda, principalmente no estado do Tocantins. Um abraço, clica no sininho aí e ajuda a gente. Obrigado!